Fazenda Marap Italhão 57, 56 Supervisor de campo ali, Adilson Vão vendo o trator aí, trabalhando aí 620 O case Articulado Chegando aí o operador Garça Aí Puxando o ventilador de GPS de 17 astros Fazendo em média aí de 110, 114 litros por hora Puxando aí 5, 6 km Por hora aí E vem vindo ele aí Trator aí com 110 horas motor Praticamente amaciando ainda o motor dele Supervisor de campo ali, Adilson Vem vindo aí Operador Operador Carça Aí tá vindo aí o O implemento aí C7 de haste aí Trator 670 Cavalo aí Valeu pessoal Constrativo aí pra vocês aí C2 10 10 11 14 10 15 16 16